O Supremo Tribunal decidiu não liberar o acesso a templos e cultos durante esse período grave da pandemia Covid. Para conhecedores e mesmo para leigos, um debate interessante, mas estranhíssimo esse debate no momento em que o Brasil está empilhando os corpos dos mortos pela Covid. Direito aos cultos em templos, direito de ir e vir é o que debateu o STF. O dramaturgo Bertolt Brecht, falecido em 1956, deixou grandes contribuições e não apenas para os palcos, para o teatro. Brecht recomendava o distanciamento como método, método para melhor absorver o efeito didático do que se vê, do que se ouve. Para assistir a essas sessões do Supremo, necessário o distanciamento bretignano ao máximo. Para esquecer que na véspera daquela sessão, os mortos foram mais de 4 mil e que então já eram mais de 340 mil os mortos pela Covid no Brasil. E mais de 13 milhões de contaminados. Distanciamento. Monumental esforço para esquecer o que Bolsonaro, o presidente, anunciou ou, melhor, ameaçou. A partir de julho, quando Marco Aurélio se aposenta, não um grande juiz no Supremo Tribunal, mas um juiz terrivelmente evangélico. Na véspera da Páscoa, Nunes Marques liberou o acesso a templos e cultos religiosos. Nunes Marques, ministro recentemente nomeado para o Supremo Tribunal por Bolsonaro. Na sessão desta quinta-feira, Nunes Marques usou argumentos que já tinham sido usados na véspera. Que muita gente no Brasil está com angústia e depressão. Amigas, amigos, muita gente no Brasil está com angústia e depressão também ou principalmente porque o presidente da República chama-se Jair Messias Bolsonaro. É ele o causador da angústia e da depressão no Brasil. É ele o responsável pela economia que não funciona, pelo país que não anda, pelo país que está enlouquecendo. Bolsonaro depende visceralmente do eleitorado evangélico para se manter no cargo e em se mantendo para a sucessão em 2022. E é bem o exercício do distanciamento com cinco minutos para vários oradores. Quase todos em defesa da abertura dos templos e cultos. Mas complicou quando discursava André Mendonça. O advogado-geral da União é evangélico. Crer é um direito humano inalienável, assim como o não crer. André Mendonça discursando a princípio com seu ar sereno. Mas para quem assistia, conforme a fala ia avançando, se impôs o manter ou não o distanciamento. Como esquecer que André Mendonça é candidato e quer ser ministro do Supremo? Supremo, o tribunal. Como no discurso não ir percebendo a ira santa tomando conta do advogado-geral da União? Em alguns trechos fazendo lembrar o martelo dos hereges dos anos 1400. Nos discursos de demais oradores, outro duelo. De um lado, argumentos sobre Deus, religião, fé, num tom que remete à Idade Média. De outro lado, os fatos, a tragédia desta segunda década do século XXI, a pandemia e o genocídio no Brasil. André Mendonça recorreu aos ônibus e aviões lotados, como contraponto às restrições ao acesso a templos e cultos. Por essa, na sequência, levaria uma cipoada do ministro Gilmar Mendes. Que lembrou, André Mendonça foi ministro da Justiça de Bolsonaro até há pouco. Por que, então, não tomou ou indicou medidas em relação ao uso de transportes públicos durante a pandemia? A resposta é óbvia, porque Bolsonaro, o dono da vaga no Supremo, o Tribunal, quer templos abertos e cheios. E discurso em sentido contrário enterraria as chances de André Mendonça chegar ao Supremo, o Tribunal. Desfecho da fala do advogado-geral da União. Discurso, tom e gestual dizem tudo. Foi e é assustador. É por isso que os verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé. Mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. A humanidade já viveu, vive ainda, o resultado de viver e morrer em nome de Deus, de deuses. Oradores pós-André Mendonça recorreram aos mesmos argumentos. Além de Deus, religião e fé, as praias cheias, os ônibus lotados, o direito de ir e vir, os templos, os cultos, etc. Também o procurador-geral da República, Aras, exigiu distanciamento bretchiniano para ouvi-lo. Foi difícil. Também Aras busca vaga no Supremo, o Tribunal. Aras, nesse jogo macabro, joga com o ministro Nunes Marques, aquele que na Páscoa liberou templos e cultos. Aras, segundo Gilmar Mendes, driblando etiquetas da relação procuradoria-geral-Supremo Tribunal. Por isso, outro peteleco de Gilmar Mendes, com ataetiquetas e relações. Aras, um rosário de citações. Santo Agostinho, séculos IV e V. São Tomás de Aquino, século XIII. Aras, visivelmente um especialista. Certamente deve ter lido todos os santos. Mas citou frases que, no contexto do caso em debate, não passam de sofismas. Tipo... Aras, ao menos citou a Constituição, o que estava em debate. André Mendonça limitou-se a citar a Bíblia. No seu discurso de 15 minutos sobre cumprir ou não cumprir a Constituição, a Carta Magna foi apenas mencionada por André Mendonça. André Mendonça é também pastor, mas que ele fale como pastor nos cultos, não como advogado-geral da União. A liberdade religiosa não exime dos direitos e limites de funcionário de um Estado que se anuncia laico. Mas que, na prática, não é. Muitas emissoras de rádio e de televisão concessionárias do Estado ferem o Estado laico. São dezenas de canais, programas, horários comprados. Todo mundo vê. Basta ligar. Ferem pela presença absoluta de apenas um ramo das religiões. O caminho cristão. Na verdade, a própria Constituição já fere. Ao tratar da laicidade, seu preâmbulo diz A Constituição foi promulgada sob a proteção de Deus. Mas qual Deus no Estado que se diz laico? O Deus dos cristãos? O dos muçulmanos? Os dos indígenas? Os das religiões afrodescendentes? A Constituição permite, infelizmente, sem controle efetivo do Estado, a imunidade tributária para templos religiosos. A propósito, há três semanas, igrejas tiveram perdão de dívidas no valor de R$ 1,4 bilhão de R$ 1,9 bilhão. No total, R$ 3,3 bilhões. O distanciamento leva a se questionar essa imunidade tributária. Mais ainda quando se ouve certos pregadores nos púlpitos. Então torna-se difícil não pensar na reabilitação de Cesare Lombroso. Assim como o chefe Bolsonaro tem feito, André Mendonça e Aras invocaram princípios constitucionais. Como se existissem direitos absolutos e imutáveis sobre toda e qualquer circunstância. Comparemos, vejamos uma das determinações constitucionais. Quantos destes direitos o Estado atende ou cumpre? 19 milhões estão com fome no Brasil. E 116 milhões estão correndo atrás de três refeições por dia e sem conseguir. São 17 milhões de novos pobres num país que já tinha mais de 70 milhões de pobres e miseráveis. Depois de 17 anos, a volta ao passado. Mais de 50% da população está sem segurança alimentar. E nesta quarta-feira-noite em São Paulo, uma encenação. Empresários teriam ovacionado Bolsonaro. No jornal O Valor, Maria Cristina Fernandes esclareceu. Assim quiseram fazer parecer Bolsonaro e seus assessores. Lá esteve apenas um punhado de empresários e um ou outro banqueiro. Aquela porção do necro empresariado já habituado a lamber Bolsonaro. Isso já com mais de 341 mil mortos numa pandemia que teve Bolsonaro como inspirador e indutor. Onde estavam André Mendonça e Aras quando feridos direitos elementares? O direito à vida, o principal deles. Onde quando o chefe pregava o que o Brasil vive e morre e que o mundo viu e está vendo? Por que defender a presença em templos e cultos e missas, seja lá o que for, em meio a essa matança? Por que se a experiência é vivida por mais de um ano e a ciência ensinam que pessoas aglomeradas levam à contaminação e à morte? Por que o Messias quer? Por que no Brasil, acima de tudo, há uma vaga no Supremo, o Tribunal? Quantas milhares de vidas vale uma reeleição ou uma vaga no Supremo, o Tribunal? E em nome de Deus? E em nome de Deus?